Tudo bom? Eu sou Bastián Abraga e esse é o programa Mais Negona Que Você! Risoto de frango com batata solteio Vamos precisar de frango, já está cozido, já está com caldo quinoa Eu ia fazer um empadão de frango no fim de semana Fiquei sabendo que ia ter visita, escondi Vamos precisar de batata, se chama batata normal Vamos precisar de salsinha, que é o tomate Vamos precisar de tomate, cenoura, milho e ervilha Uma colher e meia de manteiga, tá? Porque a gente também só tem uma colher e meia de manteiga Fazer o que? Todos esses ingredientes, tá? Com exceção do frango Você pode encontrar na casa do seu vizinho Você pede uma coisa em cada vizinho Você consegue fazer a receita mole Primeiro passo, vamos ter que fazer arroz, tá? Mas olha, eu estou fazendo arroz novo Ah, vai baixar o sal para ensinar a fazer arroz Se você entrar no programa de receita Para ter que aprender a fazer arroz Se mata O sal a gosto, tá? A gente está em abril, mas pode usar sal a gosto Aqui eu já cortei aqui Estou sem paciência para cortar o resto da cebola Mas vamos cortar É só pensar no Abel Braco Aí você corta aqui o tomate Ah, teve outro ingrediente que eu não falei Que é o extrato de tomate Eu não falei porque eu não comprei Vou lá no vizinho, lá pedindo Aqui, aqui eu já cortei aqui a salsinha Já cortei a cebola e o tomate Desfiei o frango Aí já está tudo preparado Agora eu vou jogar aqui Aqui, a gente vai mexendo aqui o frango Vai pegando uma corzinha Vou botar mais um pouquinho de manteiga aqui E a cebola que a gente tinha cortado no início E o tomate aqui Eu não gosto de botar o tomate junto com a cebola Porque o tomate fica todo escangalhado E a cebola ainda está lá, ó Firme e forte Não fritou, não foi errado Aqui, ó É tudo de verdade, gente Aqui, ó Está ficando bom o negócio Aí eu fui lá no vizinho de baixo Ele me arrumou aqui um extrato de tomate Esse daqui é 10 Para mim o mais barato é sempre o 10 Vou botar todo o conteúdo aqui Que aí se o vizinho quiser pedir de volta o extrato de tomate Eu falo que já acabou Vou tacar mais salsinha Que eu adoro salsinha Vai que salsinha Agora eu vou botar aqui o milho Aqui, ó A ervilha Que eu abri de cabeça para baixo E depois você joga o arroz Dentro desse negócio que eu fiz aqui, ó E aí vai pegando aqui a consistência Baixa aqui um pouco o ovo Você nem precisa usar o arroz todo Você come o risoto Se tiver visita Você dá o outro arroz ali Que sobrou Que você não usa A fumaça toda na minha cara Olha aí Eu vou fazendo aqui a comida Mas no fundo, no fundo Eu vou pensando na louça Gente, né? Você pensava Era melhor ter comido só uma frutinha mesmo Aí uma vez a menina foi e me perguntou Baixana Vale a pena Colocar queijo ralado No risoto? Vai Eu boto só um pouquinho aqui Esqueijo ralado Baixana Quanto tempo que eu deixo no forno Vai olhando e vai vendo Vai de forno para forno Depende Depende do teu gato Aqui a batata já está aqui, ó Já está aqui na manteiga Aqui, ó Vamos ver como é que ficou o negócio Tá? Vou pegar aqui no forno Deixar uns 10 minutinhos no forno Ó, eu vou experimentar Mas eu vou sempre falar que está bom, tá? Só para deixar avisar Ó, já está uma maravilha, ó Vamos ver se está bom esse negócio aqui Eu vou botar aqui, ó Aqui ó, potinho de sobremesa Baixana vai fazer a sobremesa? Não, é o macete que eu aprendi lá na Itália Mentira, aprendi de bom senso mesmo Vou servir, ó Na cremosa Você bota no potinho Um recipiente bonitinho que você tem redondinho E dá uma amassadinha Vou botar aqui no prato, ó Aí vira Vou explicar agora o truque da chef Por que que a batata salteia Pegador, ó Soltei Aí, ó Pega a outra aqui, ó Soltei Aí, ó Lembra daquela salsinha que a gente separou As bonitinhas Elas servem aqui para decoração Ó, tirou aqui, ó Ó como é que fica bonito Você vem com a salsinha aqui por cima, ó Coloca aqui, ó Pronto, acabou Aqui o toque do chefe do Jorge Camelô Que me ensinou, ó Pega aqui esse aparelho aqui, ó Aqui, ó E joga aqui, ó Vai fazer render o risoto Vai ficar uma maravilha Eu vou provar Foi o que fiz Eu não sou doido de falar que o negócio tá bom Vamos ver se ficou bom aqui o negócio Vou provar aqui o risoto Com batata solteia Aqui, ó Deu bastante frango Tá bom mesmo, gente Tô falando sério Eu vou botar a receita Apesar de ser um vídeo de comédia A receita é séria Que a gente não vai brincar de jogar comida fora E tá aí, ó Risoto de frango Com batata solteio Mais negona que você Dá um like aí Se inscreve E pode jogar a sugestão de receita aqui Que a gente vai tentar fazer Um beijo E aí E aí E aí E aí E aí E aí